O lançamento da obra foi no prédio mesmo e tem muito trabalho a ser feito, em cerca de 7 mil metros quadrados. Aqui será feito o fechamento, serão feitos pisos, um novo piso superior, elevador, acessibilidade, uma nova instalação elétrica, hidráulica, construção de sanitários. O valor da obra é de 16 milhões de reais, 15 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional e o restante do município. A prefeita de Campo Grande garante que em pouco tempo o visual será outro. Lançando hoje, acredito que até o final do ano a gente consiga inaugurá-la e entregá-la de volta para a população. Quando o prédio estiver pronto, vai ser muito importante para a população. Quem procura emprego, por exemplo, poderá vir aqui. Na parte que é do município, que é 11% do prédio, nós vamos ter uma base da Guarda Municipal Metropolitana e também uma agência de emprego, a FUNSAT, terá um espaço aqui onde as pessoas terão acesso na área central à agência de empregos. Esse espaço onde nós estamos agora será um espaço cultural também, onde poderão ter feiras, eventos. O prédio está desativado há 12 anos. A gente vê que a maioria absoluta das lojas está fechada. Poucas resistiram depois da desativação do terminal rodoviário. Mas esta lanchonete aqui é uma exceção. O seu Miguel trabalha aqui desde 1989. Seu Miguel, como o senhor está vendo essa reforma do prédio agora? É uma maravilha, né? Tudo que a gente esperava para acontecer, demorou muito tempo para acontecer, mas acho que agora dessa vez vai, né? Ele pretende, inclusive, dar um trato na lanchonete. Reformar alguma coisa, melhorar, né? Para o atendimento do público também, né? A reforma do prédio vai trazer benefício também para toda a região do bairro Amambaí, principalmente para os comerciantes ao redor. Vai ser até bom para nós, porque o movimento está parado, muito viciado, tá entendendo? Os povo ficam com medo de vir aos clientes, ficam com medo de vir na loja comer, trazer as crianças. Vai ser bom para nós.